Hoje, que é o Coiso da Escola, a gente vai ver todas as professoras? Não! Olá, professora! Acho que só a professora Tânia mesmo. Só a professora Tânia. Eu queria ir também, eu queria. É a Tânia que vai entregar as coisas? Eu acho que sim, eu acho, e eu não sei. Olá, Enzo! Olá! Ok, olha só o meu celular novo. Isso é lindo! Olha só o cor dele sem capinha. Isso é lindo! É incrível! Isso é um bom. Eu amo isso. Isso é muito bom. Quem te deu esse presente de dia a dia? Dois crianças. O pai. Você é o pai! Isso é incrível! Eu, pai. Você é o pai. Tudo bem. Muito bem. Olá, pessoal! Todos, de novo. Já entrou mais gente. Vamos começar com o como você está hoje. Vamos começar. Como você está hoje? Deixa eu aceitar mais aqui. Gente, hoje a minha internet está meio ruim, tá? Então, se eu ficar travando, it's a little normal, alright? Ela está meio assim. Tem hora que ela funciona? Olá, professora! Olá, Lucas! Olá! Vamos lá! Olá, professora! Olá! Olá, Lucas! Olá, professora! How are you today? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. How are you today? Espera um pouquinho, Ju. Wait a minute. How are you today? Cadu! How are you, Cadu? Sad. Ah! Why are you sad? Por que você está sad, Cadu? Why, why, why? Deixa eu ver. Oh, my God! You hurt your arm! What is happening to your arm? O que aconteceu com o seu bracinho? Eu me machuquei. You hurt. Oh, Cadu, deixa eu fazer o melhor aqui. Tá feio. You hurt your arm. Oh, my God! No dia das crianças, como que foi o seu Kids Day? Foi demais! Eu ganhei um caminhão! You get a truck! That is amazing! Eu ganhei uma câmera e uma bonita. All right. Yeah, wait a minute. Muito bem, Cadu. That is. How are you today, Yasmin? Agora sim, yeah. Pode falar. Excited. 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 Vamos colocar aqui. Excited. E como que foi o seu Kids Day, yeah? Foi legal. Foi legal. That is good. O que que você ganhou? Só o dia seguinte que eu não muito. Não muito? Ah, that is a little bad. Porque a minha avó ficou com pneumonia e eu quis ir pro médico. Oh, that is bad. Meu pai voltou só à noite. I understand. But she is okay, mas ela tá bem agora? Tá. Ah, então tá bom. That is good. E eu já falei os meus presentes. Uma câmera que eu tirei as fotos bonitas. Mas é uma câmera de verdade? É. É uma câmera? That's good. Dá pra tirar foto e tudo. That is nice. Very good. Quer ver? Eu pego. Alright. Vai lá pegando enquanto eu chamo o outro pro How are you today. How are you today, Enzo? Enzo que tá com o cell phone novo. É. Que cheguei, eu tô happy. Happy. Alright. Happy por quê? Porque eu ganhei o celular do jeitinho que eu queria. Ah, that is good, Enzo. That is amazing. Very good. Nice, nice. E a gizinha marca. What is it? Sorry? A gizinha marca que ele é. Ah, I don't know, Enzo. What is it? What is it? Tell me. É da Samsung. É da Samsung. That is amazing. Very good. Olha só, a Yasmin tá mostrando a câmera dela. Deixa eu ver. Yeah. That is a nice one. Tá tirando foto nova? É, a foto que eu acabei de tirar enquanto eu tinha falando. Alright. Nice. It's a beautiful camera. Esse quadradinho aqui é vocês e todos. O resto é as emoções. Tá bom. Então, no final da aula, você pode tirar uma de todo mundo. Eu deixo. Todo mundo junto, né? Alright. Eu posso. Então, tá bom. Good. And how are you today, Lucas Neto? Lucas Neto. Super excited. Ai, é. Why are you excited? Porque no dia das festas eu fui viajar e eu fui na pequena. That is very good. That is very good. Oh, teacher. E a piscina. E o teacher. E uma coisa. E eu fui, eu viajei, eu ia viajar para os meus primos. Só que primeiro eu fui para minha avó. Aí ela para os meus primos. E no meu primo tinha a piscina. That is amazing. That is very good. Aí você se divertiu muito. E aí você se divertiu muito. Eu diverti muito e tem a bola de canhão. Tem a bola de canhão. That is very good. Nice. It was a nice kid. Foi bem legal. Ô, Tite. Fala, Inzo. No final da aula, posso tirar uma foto de todo mundo também? Pode? That is good. All right. Eu deixo também. We can. A gente todo mundo faz uma pose, né? That is good. Tá bom. How are you today? Júlia Ferreira. Júlia? Eu acho que ela não está me ouvindo, né? Excited. A Júlia Araújo respondeu. Excited. All right. Wait a minute agora, Jú. Espera um pouquinho. Fala, Júlia Araújo. Sabe por quê, Tite? Por quê? Why? Eu já assisti com tamanho. Wow! This is a slime. Or this is a Play-Doh. It's a Play-Doh. Igual aquela que a gente fez. It's really close. There is something really nice. That is good. I love it. Nice, nice. Igualzinha que a gente fez, né? That is good. Very good. Júlia Ferreira. Agora sim, Jú. How are you today? A happy teacher. Happy. Happy. That is good. Nice. Why are you happy? porque... Porque eu ganhei dois livros e um tablet. E um tablet. That's amazing. Two books and one tablet. That is a nice, nice gift. Very good. Mariana, how are you today, Mariana? Não. Vamos lá, para a gente. Eu já estou sem o livro aqui no site. Então eu vou usar a luzinha digital, tá bom? Sorry, Mari. Para a gente poder... Como lhe... How are you today? Happy. There you go. Happy. Happy. Eu não colou sede. Sede? Eu não colou sede. Ah, é sede. Ok, Mari. Ok. Eita, que barulhão, Mari. Pronto. Já desliguei a Mari. Sabe por que, Titi? Pode falar, Mari. Titi. Eu não ganhei nenhum presente. Titi, que bem, Mari? That is not a problem. Não tem problema. Depois a mamãe vai lá. Exato. Né? Don't be sad. Não precisa do livro. It's not a problem. Né? Eu também não ganhei nada, ó. I don't. Me too. Porque você não é criança. Ah! Eu sou assim. I am a little. A little kid. A little, just... Só um pouquinho. Só um pouquinho, vai. Just a little. Um pouquinho e vai ganhar... Uma... Ah... Luca! How are you today, Luca? Super mega excited. Super mega excited. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque eu vou... E com meu amigo, com meu tio, com minha avó... E no Hopi Hari, naquele negócio que é no dos monstros. There is something really good. No Halloween à noite. That is good. Nice. Que tem vários monstros. É, no Halloween. There is. Eu tenho uma surpresa no Halloween pra vocês, já. Já sei quem é. Não posso falar. Surprise é surprise. Eu sou o amigo monster. Surprise is surprise. Oi. Você esqueceu de mim. Vou pra você agora, Gabi. How are you today, Gabi? Super mega excited. Super mega excited. Sabe por quê, teacher? Por quê? Porque eu vou ler o livro das aventuras de Mike e de Dia das Crianças. There is something really nice. That's good. Are you going to read this book? Você vai ler esse livro? Eu já tô lendo. Ai, então, Gabi, você vai ter que contar um pouquinho pra gente todo dia das aventuras do Mike. All right? Ah! Tem cento e quarenta e quatro. That is something good. Ipa! Deu uma travadinha agora no meu computer. Mas, Gabi, você conta todo dia uma aventura do Mike, então. All right? Tem cento e quarenta e quatro, tá? Olha, a gente tem quatro, né? Sim. E a gente ainda vai... E tem do pequeno príncipe. Que meu pai tá lendo pra mim, que eu acho que eu tenho o mesmo tempo. That is good. Nice. De páginas. That is nice. A Gabi vai contar depois pra gente essa story. Né, Gabi? That is okay for me. Muito bem, guys. Sim, é do Gabriel de Arro. Oi? I'm sorry, Gabi. Olha, tem uns desenhinhos. É do Gabriel de Arro da Maldita. Tudo bem. Muito bem, Gabi. Obrigada. I understand, Gabi. Ok. Nice, nice. Muito bem. Obrigada. Muito bem. Eu esqueci de alguém. Quem é que tá aqui no Novo Ideal, colégio? It's someone that I wanted to say. Colégio Novo Ideal, it's someone. Oi. Teacher. Oi. Você esqueceu de falar como você tá. Me? I am. Eu tô very excited também, porque eu fiquei com saudade de vocês. Aí hoje a gente tem aula. So, there it is. I am excited. I am very excited. Ô, teacher, amanhã. Oi. Hoje eu vou escola. Amanhã? Sorry. Hoje eu vou ir aí na escola. Ah, that is something good. Ah, mas eu não tô na escola. I am in my house. Mas eu vou deixar uma coisa do dia dos professores. All right. For me? Hoje. That is good. Nice. Pra todas as professoras. Oh, that is cute. Thank you. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Very good. Então, vamos começar, então, a nossa aula. A minha tela tá preta, não dá pra ver nada. A minha tela tá preta? Não. A tela de todo mundo. Não, Gabi. Tá não. Tá normal aqui pra mim. That is normal. A minha tela tá preta, não dá pra mim. A minha tela tá preta, não dá pra mim. A minha tela tá preta, não dá pra mim. Eu tô vendo todo mundo. Deixa eu... All right. Vamos lá, get your books. Please, get your books now. Colégio Novidéal, want you to say something? No. Here. Is someone here? No. For sure. Okay. That is all right. Vamos lá, guys. We are... Opa. Compartilhei o negócio errado aqui. I'm sorry. Vamos lá, guys. É esse daqui. Teacher, eu já tô na page. É a page number. Page number. Deixa eu ver. One. One. Five. 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 Three. There it is. One, five, three. That's very good. Guys, look at that. Ó, a gente tem aqui three numbers and three people, all right? Temos aqui two boys and one girl. E a gente vai descobrir qual é a roupa que eles estão vestindo, ok? Ó, o number one. Ele está vestindo um casaco, um coat e um shoes. Quem é o number one? Ele está vestindo um coat yellow. Não, yellow não. Um coat blue e um shoes brown. Quem é ele? Hein, guys? Who is this one? Ó, de novo. Ele está vestindo o number one. Está vestindo um coat blue. Um, vocês estão me ouvindo? É o do meio. Are you? Listen to me. Vocês estão me ouvindo? Yes? Pessoal, are you listening? Vocês estão me ouvindo? Guys? Oh, my God. Travou tudo. Alguém, outra pessoa caiu. I'm here. Okay, voltei, voltei, guys. I'm here. I'm here. Voltei, all right? Everybody is listening. Todo mundo me ouvindo agora? Yes? Okay? Então, tá bom. Então, tá. Vamos voltar para o book? Let's come back to the book? Sim, eu vou rodar uma mágica. Agora não, Gabi. Vamos voltar para o livro, então. Deixa eu colocar aqui de novo. There is it. Voltamos. There is it here. Tiki, você passou por um portal e foi embora? Fui para um portal mágico. There is. Yes. Você viu o que aconteceu? Fui até embora. There is. Vamos lá. Let's go. Page one. Five. Three. Aí a teacher estava falando que a person number one, ó, a pessoa número um, ela está vestindo, she's using or he's using, a blue coat, um casaco blue e um brown shoes. Quem é ele? Ele está usando um blue coat e um brown shoes. É o do meio. É o do meio. There is, ó. Here, number one. Eu já fiz o number one. There is. Very good. Number one. O number two. Está usando um sweater yellow. Yellow. Quem é que está usando um sweater yellow? É o primeiro. There is, Carlos. Number two. E o number three. E o number three é o quatro. Está usando uma t-shirt pink. Quem é que está usando uma t-shirt pink? Todo mundo. A última. É a última. Foi a última. There is. There we go. Foi a única que sobrou, né? Very good. Muito bem. Agora, guys, a gente vai fazer um caça-palavras. Look at that. Vamos achar palavras aí no book agora. All right? Eu vou apagar aqui, ó, no cantinho. A primeira palavra que a gente tem que achar, vamos começar por aqui, ó. Vamos começar com o coach. Vamos começar com o coach, um casaco. A gente pode começar como a gente quiser. Vamos fazer junto, é melhor. I think. Mais fácil pra gente achar junto, ó. Eu gosto de fazer com a gente. A gente pode achar um coach. Achem aí a palavra coach. Cadê? Coach, coach, coach. Começa com a letter C. Achei. Achou. Circulem. Achei, teacher. Pode pintar. Ou pode circular. Coach. Achei. Very good. Pode falar onde está? Ainda não. Calma. Coach. Onde que está o coach? Oi. Tá muito fácil. Tá muito fácil, coach mesmo. Eu comecei com facinho. That is. All right. É pra circular com rosa? Pode ser qualquer cor, já. It doesn't matter the color. Ô, teacher. Teacher, eu posso te perguntar um negócio? Pode. Aquele eu achei, mãe. E se você achar uma outra palavra que já tem aí nessa linha, pode circular? Pode. Pode. Yes. Vamos pra próxima, então. Let's go to the next word. Nós vamos achar a skirt. Skirt, guys. Que é a saia. Tá aqui embaixo, ó. A skirt. Tchana, apaga o... Apaga o primeiro. Tá bom. Eu vou deixar aqui no cantinho, ó. Pra vocês virem bem. O coach. A skirt. Começa com a letter S. Skirt. Essa é mais difícil, né? É. Mas ela começa com a letter S. Olhem aí toda a letter S que tem. Ô, teacher, eu não vou pintar nem circular nada, tá? Tem que achar. Eu não sei o que é o que. Se você achar, você tem que circular. Não precisa pintar, mas tem que circular sim. Como que você vai saber depois? Onde está a palavra? Vai circular e vai circular. Que lindo. Isso importa. Ou pinta ou circula. Um dos dois. Ok? Ô, teacher, eu já achei, teacher. Kurt. Ok. Vamos pra próxima, então. Vamos achar a... Let's go find the pants. O que é uma pants? O que é uma pants? É uma calça, guys. It's a pants. Ô, Gabi. Ó, eu acho melhor você guardar essa moeda e fazer a lição, Gabi. Please. Guarda a moeda. Agora não é hora de fazer mágica. No final da aula eu deixo. Mas agora é a hora de achar aqui as palavras no caça-palavra. Alright? Ok? Eu ia achar duas. Tá bom. Agora são as pants. Começa com a letter P. Depois tem uma que é a mais difícil, eu acho. Que é a maior de todas, ó. Que é o su-a-r-r. Su. Su-a-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r Eu tenho que achar o P, A. Pants. That is good. Vamos agora para os shoes. Shoes. Ainda não achei, Tia. Vamos lá. Shoes também começa com a letter S. Shoes. Shoes. Também com a letter S, guys. Shoes, shoes, shoes. Shoes. Está perto do coach, hein, guys? Os shoes. Yes, okay. That is good, Gabi. Nice. E a última de todas é o hat. Hat. Uma bem curtinha. Hat. 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 Tia, essa palavra aí eu já tinha circulado faz muito tempo. Faz tempo. Vamos lá. Agora eu vou ajudar vocês a achar, tudo bem? O coach. Onde que está o coach? O casaco. Onde está o coach? Onde está? Onde está? Onde está? Alguém circulou o coach com a letter C? Aqui? Eu, Tia. Eu estou mostrando aqui na setinha. Isso. Ele está aqui, ó. Coach. Está aqui, ó. Coach. Coach. All right. A skirt. Quem achou a skirt com a letter S? Ela está aqui, olha só. Ok, Tia, a gente tem que ligar também? Não, não tem que ligar. Eu que estou ligando. A gente tem que ligar também? Não precisa. Eu que estou ligando só, para vocês verem. Skirt. Próximo é a pants. Pants com a letter P. Ela está aqui, ó. Pants. All right. Tá aqui, ó. Pants. Pants, pants, pants. Eu preciso trazer uma coisa para você, doido dos professores. Eu, do Tia, eu terminei. All right. Teacher. Next one. Wait a minute. Sweater. Cadê o sweater? Ele está aqui embaixo, ó. Sweater. 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 O próximo é o shoes. Onde está o shoes, guys? It's a shoes. Ele está aqui, ó. Shoes. E o último que o Enzo falou que já tinha achado há muito tempo, é o hat. E ele está aqui. Hat. Teacher, essa palavra aí, eu circulei no comecinho. Antes de circular, aquela lá que começava com cor. All right. Agora, guys, a gente vai... Já acabou a aula? Ainda não. Está quase. Estamos no finalzinho da aula. A gente vai pintar, tudo bem? Cada um vai pintar de uma cor essas roupas. Hoje eu não vou falar as cores. Vocês que vão escolher. All right? You are going to choose. Então, o seu sweater pode ser yellow. A sua pants pode ser red. O seu shoes pode ser... Eu vou pintar sabe como? Eu vou pintar igual dos meninos e das meninas lá em cima. Pode ser, pode ser sim. Olha só, eu vou dar cinco minutos para vocês terminarem. Let's go. Let's go. Eu vou pintar dois só. Cinco minutos, for sure. Muito rápido. Everybody going very, 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 very fast. Muito rapidinho. Color the sweater, color the coat, the skirt, the shoes, the hat. Ok. Yeah, você queria me falar alguma coisa aí? Kiki, você está deixando a gente muito atrasada. Estou deixando? Why? Porque agora está indo bem rápido. Estou indo bem rápido, né? There you are. Because I am very fast. Kiki, você queria me falar alguma coisa? Do you want you to say? Porque o pé é dela, mas... Não, né? I'm sorry. Eu queria. Ah, então I'm sorry. É que eu fiz aqui em coisa do dia dos professores para você. That is nice. That is very good. Pode deixar na school. Bom, não sei se vai dar para enxergar. Ah. Se você quiser, você pode deixar lá na school. Depois eu vou pegar. Você vai lá na school hoje? Are you? Eu vou. Então você deixa lá que eu pego depois. Tem até coisa para alguns alunos? Então pode deixar para todo mundo. You can. Então assim, olha, entrega para ti. É. Então eu ia. É para todo mundo, todo mundo, mas tem. Aí fala assim, ó. Esse daqui eu quero que você entregue para... Mas você tem que falar para quem que é, tá bom? O desenho, né? Não, mas... Vai estar mais ou menos com umas pastinhas com o nome de todo mundo. Ah, então tá bom. That is okay. Já vai estar em inglês recortivo. Porque já, já eu vou ir lá. Tá bom. All right. É, também. Finish, everybody. Todo mundo terminou de pintar? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. All right. Eu não pintei. Você não pintou? Eu vou pedir para... Não. Eu vou pedir, ó, para deixar lá na sua sala. Tá bom. Cores, né? All right. Ô, Tito, eu já acabei. Então, vamos lá. Vou começar com o Enzo. Enzo, me fala a cor das suas roupas aí. Qual é a cor do seu coat? Tá, olha. Coat? Hã? Qual que é o coat? É o casaco, o coat. É blue. É blue. E a sua skirt? Que tem aqueles negocinhos lá que tem uma linha. Aham. Coat. 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 Ele foi pink e blue e red. Pink, blue e red. Tá bom. Qual é a cor do seu shoes? Ele foi brown, rosa, quer dizer, pink e purple. Ah, e a sua... E a sua... O seu suelo? O seu suelo, ele foi pink. O suelo? Isso. É pink. Pink. Tá bom. That is okay for me. E a cor da minha calça foi laranja e azul e purple e a minha saia foi laranja. Alright, thank you. Luca. Você, Luca. What to call? Eu falei com a Tietchan. Eu falei com a Tietchan. I am sorry. Então tá, sorry. Ó, vou pintar depois. Tá bom? Não esquece, hein? Júlia... Amanhã eu te falo. Júlia Ferreira. Júlia Ferreira. Júlia, qual foi a cor do seu hat, do chapéu? Do hat? Foi pink e blue. Pink e blue. Qual foi a cor do seu coat, do casaco? Green e purple. Green and purple. Qual foi a cor da sua skirt, da saia? Green e purple. Green e purple também. Alright. Ok, Jú. Thank you. Vamos ver. Cadu. Let's go with you. Cadu. Qual foi a cor da sua pants? Here, ó. What color was your pants? Blue. Blue. Qual foi a cor do seu shoes? What color was your shoes? Foi blue também. E o capinho de green. Blue e green. Qual foi a cor do seu sweater? Yellow. Yellow. Nice. Muito bem. There is. For me. It's alright. Amanhã a gente continua. Ok? We can continue tomorrow. Beijinhos. See you tomorrow. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Alguém está falando teacher? Oi. É. Travou tudo aqui. For me, it's terrible. Travou geral. There is. But it's okay. That's not. It's not gonna work. Oh, kisses. See you tomorrow. Bye. Vou encerrar aqui porque tá muito ruim.